Olá, amigos e amigas! Hoje é uma edição muito especial, me desafiaram hoje. Vou tentar fazer esse desafio aqui que me colocaram numa fria hoje. Eu não tô acostumado a fazer esse prato. Vai ser difícil, vai ser complexo, mas eu vou tentar com todas as forças, com toda a minha experiência. Vou tentar fazer, vamos ver como é que vai ficar. Porque hoje é uma edição muito especial. É uma edição de aniversário, uma edição de aniversário da minha irmãzinha Mônica. Olha ela aqui. Olá, amigos e amigas! Pessoal, é o seguinte... Deixa eu contar. Você que vai contar? Então, por favor, faça a introdução. Bom, eu tava num restaurante lá em Miami e eu comi uma sobremesa que pra mim foi a melhor sobremesa da vida. E cheguei aqui falando, César faz, faz, faz. Ele não usa sobremesa. Isso, ó, 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 ó. Aí ele fez essa... Tá tentando, né? Vamos ver se sai direito, fazer essa surpresa aqui no dia do meu aniversário, né? É, exato. Vamos ver se sai. Gente, nada mais é, nada menos é do que uma baklava, ok? Feita de pistache. É uma receita que tem muitas variações. Eu vou tentar fazer da maneira que eu achei mais legal, vamos dizer assim. Eu vou dizer se ficou gostosa. Exatamente. Ela que vai ser minha jurada. Ela que vai ser hoje a minha jurada. Vamos ver no que vai dar isso daqui. Bom, essa receita tem muitas etapas. São etapas pequenas, mas que a gente tem que ir realizando aos pouquinhos. Primeira coisa, pessoal, de tudo. 200 gramas de manteiga. A gente vai clarificar essa manteiga. Como é que a gente vai fazer pra clarificar ela? É um fogo bem, bem, bem baixinho. Porque a gente quer separar aquela espuminha, aquela parte mais densa dela que vai ficar embaixo. Vai tirar essa espuma toda dela e vai tirar essa parte que vai ficar embaixo, aquela parte mais grossinha. A gente vai usar só realmente o miolo da manteiga. Enquanto isso, eu já coloquei o meu pistache aqui. Eu tô usando 250 gramas de pistache já sem casca, tá? Eu já tirei aquela casca dura dele, aquela parte de fora. E tirei o que eu pude aqui de casca do pistache pra não amargar tanto aquela casquinha, aquela capinha que fica em volta dessa parte mais verdinha dele, tá legal? Então, essas são as primeiras etapas. A próxima aqui, eu vou esperar minha manteiga ir derretendo. Enquanto isso, eu vou pegar minha massa fila ali e vou começar a abrir já pra começar a untar aqui meu tabuleiro e começar a colocar a minha massa fila aqui pra começarmos a fazer as camadas aos pouquinhos aqui da nossa baclava. Bom, pessoal, clarificamos aqui nossa manteiga. Tem dois momentos aqui, tá? O primeiro momento é o seguinte. Gente, essa espuminha que tá aqui, a gente vai vir com uma colherzinha aqui, ó, e vamos retirar toda essa espuminha aqui. A gente não quer essa espuma. Então, a gente primeiramente vai tirar toda essa espuma. Vou tirar essa espuma e volto com a segunda etapa. Bom, tirei aquela espuminha, pessoal. Vou passar numa peneirinha bem fina aqui, ó, pra gente tirar essas impurezas. Olha esse finalzinho, como tá ficando essa parte branquinha, ó. Olha lá, ó. Vou até tentar dar uma segurada aqui, ó. Pronto. Tá bom. Essa parte é a parte que a gente não quer. Se a sua peneira não for suficiente pra peneirar, deixa ela aqui, tá certo? Que é o que eu vou fazer. Vou deixar esse restinho. E vamos aproveitar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha como ela fica bem amarelinha, bem limpinha. É essa manteiga que a gente quer, tá certo? Bora pra próxima etapa. Bom, pessoal. Próxima etapa aqui agora. Eu vou pegar nosso pistache, tá? Vou fazer em etapas aqui. Deixei mais ou menos metade da quantidade de pistache que a gente tem. Eu vou dar uma batidinha na faca aqui, tá? Eu não vou moer num processador nem nada assim. Por quê? Porque eu quero um pouco de textura, tá? Eu não quero um pó de pistache. Eu quero que ele fique pedaçudinho. E ao mesmo tempo que a gente vai bater, vai sobrar um certo pó. Então ele vai ter meio que um mix de texturas, né? Vai ficar um pouco de pó, vai ficar um pouco de pedacinhos. E é exatamente o que a gente quer. Então eu vou bater um pouco ele aqui. Vou mostrar pra vocês mais ou menos a consistência que a gente quer pra esse pistache. E a gente já volta. Bom, pessoal. Próxima etapa aqui agora. Agora, peguei nossa massa aqui, tá? Eu tô usando uma massa fila aqui, ó. Que é aquela massa bem fininha, bem transparente, tá? Congelada. Tô usando a congelada. Então eu vou usar a assadeira redonda aqui, pessoal. Eu vou marcá-la aqui, ó. Pra gente já fazer o corte do que a gente vai usar. Porque esses remendos aqui pra gente vão ser muito importantes na hora que a gente for fazer as camadas. Eles vão ser muito importantes porque eles vão dar as camadas mais aeradas. Eles vão deixar entrar um pouco mais de ar entre uma camada e outra. Que vai fazer a nossa massa ficar um pouco mais crocante. Principalmente na hora que a gente for jogar a calda quente no final. Então eu vou começar a cortar aqui. Faça com uma faca bem afiada, bem precisa. Que vai ser fundamental aqui pra você não destruir a tua massa filo. Tá legal? Vou devagarzinho aqui. No final, quando eu começar a montar, a gente volta. Bom pessoal, já cortei a nossa massa aqui. Vou começar a fazer a nossa montagem, tá? Uma coisa muito importante aqui na massa filo, pessoal, é que independente do corte que você for utilizar. Conforme você for trabalhando com ela, o mais importante de tudo é sempre que você for trabalhar, coloque um pano em cima porque ela resseca muito rápido. Então mantenha ela sempre tampada porque ela resseca muito rápido. E se ela ressecar, você não vai conseguir trabalhar. Porque ela é uma massa extremamente fina e ela vai quebrar inteiramente na sua mão. Você não vai conseguir trabalhar, tá certo? Eu vou começar a montar aqui. Aqui estão as massas inteiras, as redondinhas que eu cortei pra nossa forma e aqui estão os remendos. Eu vou começar a montar e vou mostrar pra vocês depois exatamente como é que vai ser essa montagem, quantas camadas eu fiz, como é que eu vou fazer aqui, de quantas em quantas eu vou pincelar. Eu vou ver aqui mais ou menos, eu tô com uma massadeira de mais ou menos quase 4 dedos, ó. 3 e um pouquinho, quase 4 dedos de altura. E mais ou menos uns 20, 22 centímetros de diâmetro. Então eu vou começar aqui, pincelando a nossa manteiguinha clarificada, tá? A primeira coisa aqui, ó, uma bela pincelada aqui pra não agarrar no fundo, nas laterais também. Não precisa ser uma quantidade demasiada, porém tem que ficar umedecido. E vamos começar a montar e no final a gente volta aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou as nossas camadinhas. Enquanto isso, nossa câmera vai pegar tudinho aqui pra vocês. E vamos lá. Bom, pessoal, acabei de montar a nossa baclava aqui. Eu fui fazendo 3 massas inteiras, né? Fiz 3 camadas, pincelei manteiga. Aí eu usei mais ou menos umas 2 camadas de remendo, mais 3 inteiras de manteiga e fui fazendo isso. Fui mantendo esse critério de 3 inteiras pra 2 andares de remendo. Na primeira etapa eu fiz 3, 2, 3, 2, 3, 2 e vim com recheio. Então foram 9 inteiros mais 6 de remendo. E aí eu recheio com o nosso pistache, botei uma camada inteira, depois eu vim com mais pistache, mais uma inteira e coloquei, aí não tinha tanto remendo aqui, eu coloquei mais 3, mais uns 2 de remendo, mais umas 3 inteiras com mais uns 2 de remendo e mais uma ou duas inteiras aqui que sobraram. Então a camada de cima sempre fica um pouco menor. Essa massinha que fica aqui, pessoal, ó, vamos tomar um cuidado aqui, ó, vamos dobrar ela aqui bem no cantinho, ó, nas aparas aqui, que é importante porque a massa filo, como eu falei antes, ela resseca muito. Um pulo do gato aqui, pessoal, é cortar ela nas fatias, né? Do jeito que vocês querem antes dela ir ao forno. Por quê? Porque como ela vai ficar muito folhada, se você deixar ela pra cortar depois, ela vai estraçalhar completamente. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou cortar ela e vou inserir no forno, meu forno já tá pré-aquecido, vamos, coloca 160, 180 graus, tá? Depende um pouco do seu forno, se ele for mais forte, mais fraco. Coloquem numa altura alta, não coloquem muito perto do fogo, coloquem médio pra alto ou no médio. Eu vou cortar aqui, vou falar quanto tempo ela ficou no forno e enquanto ela estiver no forno, eu vou fazer a nossa calda pra finalizar a nossa baclava. Agora aqui, enquanto a nossa baclava tá no forno assando, eu vou ligar aqui o nosso fogo numa palha linha alta. Vamos fazer a nossa calda. É, a gente já derrubou a nossa água, já colocamos o nosso açúcar pra começar a nossa calda. Vocês reparem, ó, que a nossa calda tá começando a ficar completamente transparente, ó. Aos pouquinhos, o nosso açúcar já diluiu e ela tá começando a ficar transparente e ela ainda não ferveu. Então já adicionei as nossas casquinhas de limão siciliano e de laranja com um fogo baixo, mexendo sempre aqui. E daqui a pouquinho vou acrescentar as gotas de limão siciliano, um pouquinho do suco. E vou mexendo sempre sem deixar ferver, misturando bem, que essa é a calda que a gente quer usar no final, tá legal? Voltei na hora boa! Olha que malandragem! É o seguinte, acabei de olhar aqui, tá no ponto, tá na cor. Tem um cheirinho, tá um cheiro, um cheiro. Tinha que ter cheiro, né? Tinha que passar, né? Tinha que passar. Tinha que passar. Eu vou subir a nossa baclava, a nossa calda tá aqui, ó, do nosso ladinho, pronta. Já tá aqui em ebulição, tá pegando fogo aqui. Então vamos finalizar. Ih, eu louca com esse cheiro. Vamos lá, ó, 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 pegou a corzinha, olha aí que maravilha. Olha. E vamos agora entrar com a nossa calda quente. Nossa, tá quente. Meu Deus! É isso, pessoal, olha aí que maravilha. Que delícia! É isso que a gente quer, olha aí, é isso que a gente gosta de ver. É isso que a gente gosta de ver, olha aí que maravilha. E o cheiro, o cheiro subindo. Pessoal, por que isso é importante? Isso vai levantar mais ainda cada uma daquelas folhezinhas que a gente colocou de uma em uma, tá legal? Mas fica assim... Vai ficar, a gente vai esperar um pouquinho. É, tá fervendo mesmo isso, porque tava tudo muito quente. Então, pessoal, a gente vai deixar ele aqui um pouquinho, ele vai pegar mais essa cor, essas camadinhas. Elas vão absorver esse açúcar, essa calda que a gente colocou aqui. A gente vai esperar um pouquinho, vai esperar ele parar de ferver um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho pra tirar, pra gente empratar. Bom, chegou o grande momento. Demorou, demorou. Ela tá se aguentando mais, gente. Não chegou. Olha, ficou lindo. Gente, vocês viram pela câmera, né? Como ele soltou certinho ali, eu abri aquela tampa de cima. Por que que a... E é por isso que a parte de baixo tem que ser com muito mais camadas que a parte de cima. Que é pra na hora que você abrir, a parte de baixo ficar mais compacta, a parte de cima você consegue abrir, legal. E até agora tá igualzinho o que eu falei. Tá igual. Ó, vamos ver. Vamos provar. Vamos ver. Depois ele conta... Vamos ver se ficou bem folhada. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Essa é a intenção. Vamos ver se ficou perto da experiência. Repetir experiência é difícil, hein? Vamos ver. Tem memória afetiva. Tô ouvindo croque aqui na morgida dela. O meu melhor presente dele. Tá muito bom. Pronto. Pronto. Tá bom mesmo? Deixa eu ver. Vamos ver. Vou botar com coisinha. Agradeço. Por favor. É, tem que comer tudo junto. Sério. Tá muito bom. Gente, muito bom. Eu sei que dá trabalho, né? Mas façam. Gente. Vale a pena. É uma receita diferente. Não é uma coisa usual que a gente tem aqui. Não é uma massa fácil, inclusive, de você achar no mercado. A massa filo. É uma massa muito difícil de você fazer, porque ela é muito fina. Não é fácil você achar em mercado. Mas agora ele vai fazer sempre. Tô frito agora. É uma receita que demora. Porém, pra fazer um dia ou outro, não é uma coisa que vai... Vamos ver, não. Essa coisa já matou a parada inteira. Tá, eu ganho de pé aí. E parabéns pra você. Mais um aninho de vida. Tudo de melhor. Mandem parabéns pra mim aí. É, por favor, galera. Comenta aqui parabéns pra Mônica, aniversário dela. Mas tem uma coisa. O que que tem? Ele nunca tinha feito... Ah, é verdade. Primeira vez que eu fiz essa receita. Primeira vez. Nunca tinha feito... E além de ter feito maravilhoso, é o que ele fala sempre. Cozinhem com amor. Amor, exatamente. Como diz assim, ó. Amor. É isso, galera. Amor. Pessoal, fiquem bem. Se inscrevam. Se inscrevam no canal. Deem o like, comentem. Falem se vocês estão curtindo. Ativem o sininho. Se não, ativem o sininho. E... Beijinhos. Beijinhos. Mua.